Música Nessa semana nós lemos a Parashah Toldot. Essa Parashah vai falar um pouquinho sobre o nosso segundo patriarca, Yitzhak Kavino. E é muito interessante a gente perceber que a vida de Yitzhak é paralela à vida de Avraham Avinu, o pai dele. Muitos testes foram parecidos, os caminhos que eles acabaram seguindo na vida são caminhos muito semelhantes. E aqui a Parashah vem trazer, quando Deus vai falar com Yitzhak, ele vem prometer uma grande brahá. E tem aqui um versículo que chama a atenção, nessa brahá que Hashem vai dar aqui para o Yitzhak. Assim está escrito, Eikev, Asher Shama Avraham Bekoli, Pelo fato que Avraham, o teu pai, escutou a minha voz, Vaishmor Mishmarti Mitzvotai Chukotai Vetorotai. E ele cumpriu todas as minhas leis, todas as minhas mitzvot. Então, Avraham, ele andou no meu caminho. O que tem a ver, quando Deus está falando com Yitzhak, mencionar aqui de Avraham Avinu? Então, uma das explicações é que toda brahá que está vindo para Yitzhak Avinu, Isso é pelo mérito de Avraham, por ter sido uma pessoa tão reta, tão leal, Andando sempre nos caminhos de Deus. Olha a herança, quando um pai, ele anda nos caminhos de Deus, O filho já herda toda essa brahá que o pai está deixando no mundo. Então, a Torá está lembrando que grande parte dessa brahá, Que o nosso segundo patriarca está recebendo aqui do Criador do Mundo, É pelo mérito de Avraham Avinu. Mas os nossos sábios, eles trazem aqui um entendimento mais profundo, Baseado na primeira palavra aqui do versículo, Ekev. Ekev significa, pelo motivo, por causa, de, pois. A palavra Ekev, a gemátria, o valor numérico, é 172. Então, olha que interessante, Avraham, a gente sabe que viveu 175 anos, E olha o louvor que a Torá está dando para Avraham Avinu, Que desses 175 anos de vida, 172 anos, Ekev, ele serviu Deus de uma maneira completa. Então, por que 172 e não 175? Porque até os três anos, até ele ser desmamado, Ele ainda não tinha o dat, o entendimento completo das coisas, Mas, a partir desse momento, dos três anos, até os 175, Ele serviu Deus de uma maneira plena. Essa explicação aqui tem uma grande pergunta, De acordo com o Rambam, o Maimonides, Ele fala que, a partir dos três anos, Avraham Avinu começou a procurar Deus, Começou a tentar entender como funcionava o mundo, Quem é o Criador, Mas, por muitos anos da vida dele, Ele ainda estava associado com as idolatrias. Não é que com três anos, ele já saiu, Ele ficou, quando ele tinha mais de 40 anos, Ele chegou na sua plenitude do entendimento do Criador do mundo, Quer dizer, dos três anos de idade, Até mais de 40 anos de idade, Ele também estava associado com as idolatrias. Então, como entender esse conceito, A palavra Ekev, 172, Que Avraham, ele serviu Deus por 172 anos da vida dele. Então, a resposta para isso é um conceito fundamental, Dentro do mundo espiritual, Um dos motivos todos que a gente está aqui nesse mundo, É para consertar os nossos atos, Para a gente ir se aperfeiçoando, Para a gente, se Deus quiser, Através do nosso esforço, A gente tentar chegar na nossa perfeição. O que acontece? Não tem ser humano no mundo que só faz coisa boa. Todo mundo acaba, em um momento ou no outro, Cometendo erros mais graves ou menos graves. E existe um conceito espiritual chamado Tshuva. Tshuva é o arrependimento. A pessoa está arrependida do erro que ela cometeu, E ela consertar esse erro, Ela mudar a forma que ela vive a vida. Na verdade, a palavra Tshuva significa retorno. Quando você percebe que você pegou a estrada errada, Retorna, volta para a estrada certa. O primeiro grande Bal Tshuva do mundo, O primeiro que realmente descobriu que estava no caminho errado, E quis consertar, Foi justamente Avraham Avinu. E o valor é tão grande, De um Bal Tshuva, Aquele que se arrepende de estar no mau caminho, E vem para o caminho correto, Que os nossos sábios ensinam, No lugar do Gané, No mundo vindouro, Que os Bal Tshuva, Aqueles que faziam coisas erradas, Que estavam afastados de Deus, Que estavam longe, Mas que voltaram para o caminho, O lugar que eles vão ter guardado para eles, Lá no Lamabá, No mundo vindouro, Nem os Tzadikim Murim, Aquelas pessoas que desde o nascimento, Eram pessoas corretas, Que já nasceram, Dentro de um mundo de Torá e de Mitzvot, Olha que ensinamento incrível, Avraham Avinu, Ele é o que representa, O conceito da Tshuva, O retorno, O conserto, Aquele que está afastado de Hashem, Do Criador do Mundo, Voltar para os caminhos corretos, Existem dois tipos de Tshuva, Existe a Tshuva por medo, A pessoa tem medo do castigo, Tem medo de perder, O seu mundo vindouro, E ele se aproxima de Deus, Ele quer viver a vida da maneira correta, Existe um segundo nível, Que é a Tshuva por amor, A pessoa percebe, Que tem um Criador esse mundo, E que só faz bondade o tempo inteiro, E que só o tempo inteiro, Está mandando para a gente, Tudo o que a gente precisa, E os alimentos, E a água, E o oxigênio, E as minhas necessidades do dia a dia, E um corpo perfeito, Que funciona de maneira sensacional, Uau, Quanta coisa que Deus faz por mim, O que eu faço por Ele, Essa pessoa, Que faz Tshuva por amor, Que começa a ver, Que a vida dele é tão boa, E tem tantas brajotes, E tantas coisas boas, Eu preciso voltar, Para o caminho correto, Eu preciso seguir, O que Deus me pediu, Essa pessoa está fazendo Tshuva por amor, Qual é a diferença, Quem faz Tshuva por medo, Ele pode apagar, Todos os erros, Que ele fez durante a vida dele, Mas olha que incrível, Quem faz Tshuva por amor, Ele não só apaga, Os erros que ele fez na vida, Ele transforma, Todos os erros, Que ele cometeu na vida, Em méritos para ele, Agora dá para entender, Por que que está escrito, Eike, Vavraham Avinu, É verdade, Por muitos anos, Ele não conhecia, O criador do mundo, Mas, Ele fez Tshuva por Ahavá, Qual é a prova, Que ele fez Tshuva por Ahavá, A gente sabe, Que tem descendentes, De Noar, Do Noé, Que fizeram uma Yeshiva, Yeshiva de Shem e Ever, Mas em nenhum lugar, Está escrito, Que eles conseguiam, Trazer pessoas, Para o caminho de Deus, Mas Avraham, O tempo inteiro, Ele recebe convidados, Ele faz bondades, Ele ensina, Para as pessoas, Os caminhos de Deus, Ele aproveita, Olha, Você está aqui na minha tenda, Deixa eu te ensinar, Sobre Deus, O dono de tudo, Essa comida, Que você está comendo, Essa bebida, Tudo isso, Tem dono, É o criador do mundo, Ele trazia as pessoas, Para os caminhos de Deus, Porque ele ama, O criador do mundo, E ele quer todas as pessoas, Andando nos caminhos, Do criador, Então, A gente vê, Que Avraham, Avino, Ele fez Tshuva por Ahavá, Ele transformou, Todos os erros, Em mitzvot, Agora dá para entender, Como ele andou, Nos caminhos de Deus, Por 172 anos da vida, Todos os anos, Que ele ainda não estava pleno, Que ele ainda não estava no caminho correto, Ele transformou em méritos, Para chegar ainda mais perto, Do criador do mundo, Então, A gente tem que ter, O orgulho, Mesmo aqueles que estavam, Muito afastados, Que estão longe de Deus, Volta para o caminho, Porque tudo isso, Vai virar mérito, Muita gente pensa, Olha, Eu já fiz tanto erro, Na minha vida, Eu não tenho volta, Isso é o Yetzirara, Nossa má inclinação, Todo mundo tem, A possibilidade de voltar, E de agora, Chegar ainda mais perto, Do criador do mundo, Olha que incrível, Um rapaz americano, Jamie, Ele era um baltuvá, Durante a juventude, Era um rapaz, Perdido na vida, Era um rapaz, Que bebia muito, Fumava, Gostava só, De estar com os amigos, Curtindo a vida, E o maior orgulho, Da vida dele, Era uma tatuagem gigante, Que ele fez no braço dele, Mas esse rapaz, O Jamie, Ele acabou fazendo tchuvá, Ele foi para uma eschivá, Lá em Jerusalém, E agora, Ele começou a andar, Nos caminhos de Hashem, Mas existe uma proibição, Da Torá, Da gente fazer uma tatuagem, De tatuar o nosso corpo, Aquela tatuagem, Que um dia, Foi o maior orgulho, Da vida dele, Agora é uma vergonha, Então, Em público, Ele nunca tirava, A camiseta, Ele não mostrava para ninguém, Estava sempre de casaco, Sempre coberto, Mesmo nos dias, Mais quentes, Porque ele tem vergonha, Daquela tatuagem, Era o orgulho, Da vida dele, Agora virou, Uma vergonha, Certa vez, Chegou a festa, De Yom Kippur, E, Existe um costume, Da gente ir na Mikve, Mergulhar, Na véspera de Yom Kippur, E, O Jamie, Ele está desesperado, O que ele vai fazer, Como que ele vai na Mikve, Todo mundo vai olhar, Essa tatuagem dele, A Mikve, Na véspera de Yom Kippur, Lá em Jerusalém, É lotado, Muita gente lá dentro, Ele não sabia, O que fazer, Mas, Ele quer fazer o que é certo, Ele vai lá na Mikve, Ele começa a tirar roupa, Com cuidado, Sempre com a mão, Aqui, Cobrindo, Aquela tatuagem gigantesca, Quando ele está indo, Para mergulhar, Na Mikve, Ele está com a mão, Cobrindo, Mas, Ele toma um escorregão, E para não cair no chão, Ele se segura, No corrimão, Lá que, Para descer na Mikve, E de repente, Parece, Que todo mundo na Mikve, Parou, Para olhar, Para aquela tatuagem dele, Uau, Que vergonha, Fica em silêncio, Estava um barulho, Lá dentro, De repente, Um silêncio, Todo mundo olhando, Para o Jamie, Para aquela tatuagem, De repente, Chega, Um senhor, Um velhinho, Chega do lado dele, E falou, Rapaz, Eu quero te mostrar uma coisa, Ele estende o braço, E ele mostra, Que ele também tem, Números tatuados, No braço dele, E ele fala para o rapaz, Falou, Meu querido, Isso aqui, É para eu lembrar, O quanto foi difícil, Eu estar aqui hoje, Olha para a tua tatuagem, Da mesma maneira, Você tem que ter orgulho, Que isso é uma demonstração, Do quanto foi difícil, Que caminho longo, Que a gente precisou percorrer, Para poder estar aqui hoje, A gente tem que ter orgulho, Mesmo que a pessoa, Ela está longe, Ela está afastada, Ela está com uma vida desregrada, Volta para o caminho, Isso é um orgulho, O lugar onde estão os Balei Chuvá, No Lamabá, No mundo vindouro, Nem os Sadi King Murim, Nem as pessoas completamente retas, Porque a gente transforma, Todos os erros, Que a gente fez, Em méritos, Para a nossa vida, Que a gente possa, Como Abraham Avino, Passo a passo, A gente possa crescer, E a gente possa ter orgulho, De cada passo de crescimento, Que a gente vai ter, Na nossa vida, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.